Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões se aproximaram dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então, os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo os curados, e os coxos andando, e os cegos enxergando. Na liturgia desse dia, a imagem da montanha aparece tanto na primeira leitura, como também no Evangelho. E a montanha é sempre um lugar teofânico, ou seja, é um lugar da manifestação de Deus. É um lugar da manifestação da glória de Deus. E será nesse lugar que o profeta Isaías, na primeira leitura do dia de hoje, nos apresenta como o cenário de um maravilhoso banquete, no qual serão ali preparadas as melhores refeições. Refeições que satisfazem a alma, que dão profunda consolação, que sacia, não somente a fome física do corpo, mas a fome da alma. A nossa alma que tem fome e sede de Deus. E no Evangelho de hoje, Jesus parece animado aqui pelos mesmos sentimentos que o profeta nos disse. É o sentimento ali de compaixão com as pessoas. Quando ele, nessa montanha também, permite com que a humanidade doente, necessitada, se reúna à sua volta. Os coxos, os aleijados, os cegos, os mudos. Os vários outros doentes são colocados aos pés de Jesus. São colocados diante do seu olhar. São colocados ali diante daquele que manifesta todo o seu amor, curando as suas enfermidades. E o povo se admira. O povo louva a Deus com toda essa revelação da misericórdia do Senhor. Tudo seria mais do que suficiente para despertar no nosso coração a confiança na misericórdia do Senhor. O Senhor que é misericordioso, que olha com misericórdia e que cura, que liberta e que sara. E o evangelho de hoje vai além. Jesus deseja também provocar e envolver a sensibilidade dos seus discípulos com tudo aquilo que ele realiza. Curando, acolhendo o povo, curando as suas enfermidades. O Senhor também deseja tocar no coração dos seus discípulos a sensibilidade para com o próximo, para com os irmãos. E ele decide envolver os discípulos na sua compaixão, rompendo ali os medos deles. Sabemos de cor aqui qual é o final desse evangelho. Se você pegar um final, Jesus pede para que os discípulos alimentem aquela multidão. E Jesus exercita então também no coração dos seus discípulos a confiança. A confiança de oferecer o que eles tinham, o que eles podiam fazer, na certeza de que quem realiza o milagre é Jesus. Por isso também, diante desses milagres, dessas curas que nós hoje testemunhamos nesse evangelho, deixe que o Senhor também exercite no seu coração a confiança e a compaixão. A confiança de saber que é Ele que realiza o milagre. A nós cabe apenas oferecer aquilo que nós temos, o que nós podemos. Mas também a compaixão de olhar para o compróximo com o mesmo olhar que o Senhor olhou aquelas pessoas. Desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.